Com prioridade para sócios, Palmeiras divulga início de venda de ingressos para duelo com o Atlético. Nesta quinta, o Palmeiras anunciou que os ingressos para o duelo com o Atlético-PR, que ocorrerá na próxima terça, às 21h30, na Arena da Baixada, pela partida de ida da semifinal da Libertadores, estarão à venda exclusivamente para os sócios torcedores. A partir desta sexta, às 10h, por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br O preço estabelecido pelo mandante é de R$ 300. Caso ainda haja disponibilidade de entradas, a venda para o público geral se iniciará no sábado, 27h, às 10h. Em atendimento a protocolos de segurança e determinações legais, a venda de ingressos do setor visitante para a partida contra o Atlético-PR será feita apenas mediante cadastro e identificação do usuário de cada ingresso. O comprador, ao finalizar sua aquisição, declara estar ciente de acordo que seus dados pessoais, nome completo e CPF serão compartilhados com a equipe mandante da partida. Adicionalmente, o portador do ingresso se declara ciente de que deverá comparecer ao estádio munido de seu bilhete e identidade pessoal, visto que estará sujeito à conferência no acesso e permanência no local. Vale lembrar que o setor visitante do estádio do time paranaense tem como acesso o portão M, Rua Petit Carneiro, 70.